Arley Ramos Moreno Isso é filosofia, é um outro tipo de filosofia, é uma filosofia, eu confesso que não gosto disso, acho que isso, eu diria, é uma má filosofia. Mas é ainda a filosofia, a filosofia que está cada vez mais se implantando, que a colaboração e a solidariedade não são atividades, conceitos, atitudes, comportamentos naturais. Eles são o resultado de uma tarefa espiritual a qual você tem que se dedicar com afinco para obter algum resultado no final. Arley Ramos Arley Ramos Arley Ramos Arley Ramos